JARARARÁ Eu gosto do problema e ela gosta de sangrar Vai vir casamento por aí Vai convidado, hein? Quando se pensa em casamento, JP, se pensa em filhos Já tem aquele negócio de pele, cara? Tenho dermatite emocional Eu vou te levar lá pra você cobrir a novidade, pode ser? Novidade grande Vai ter que registrar esse momento É uma crítica como um influenciador, né? A gente também tem que passar uma mensagem Rapaziada, aqui é o JP, você está assistindo Intervenção Eita que eu tô com ele, que tá estourado cada vez mais Meu Deus do céu, que incrível, cara Daquele jeitão Tá ligado, hein, rapaziada? Tô de volta, hein? Donos do pedaço Donos do pedaço Olhando pra frente porque ela só a gente Agora também tem espaço Stephanie, menina, olha que coisa mais linda Eu já achava Eu já achava ela bonita, vendo os stories Agora pessoalmente ainda mais Obrigada Parabéns, viu? Obrigada, obrigada Tá vendo, gente, esse sorriso? Ah, esse sorriso tem um porquê Esse chama JP É verdade, acertou Rebola 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 Gente, você tá... Ó, eu vou te falar uma coisa pra você Você tá em fase nova na tua vida Que momento gostoso que vocês estão vivendo, né? Nossa, é demais, sério E o legal é que tipo assim, um apoia o outro Então é bem bacana, assim, é bem saudável Tava morando com os pais Agora Tô morando com a patroa Eeeeeee Senseguei, ó Tô noiva Agora ele tá aqui batendo o queixo já de nervoso Minha moça tá vindo Ai, ai... Mas gente, eu tô nervoso Já o pediê de casamento foi uma coisa incrível Foi né Foi, essa pessoa aí que idealizou tudo, né? Sim, eu não soube de nada, assim Imagina ela de olhos vendada lá Andando sem saber, sem rumo E de repente tirar as vendas e ved a tudo aquilo O pior que foi o dia inteiro de suspense, né? O dia inteiro eu falando, ai meu Deus, o que vai acontecer? O que será a próxima coisa? Mas foi lindo o pedido, eu amei. Gente que viu já achou incrível, mas nem você. Nossa, chorei horrores. Mas ele é um bom rapaz, levou lencinho lá, né? Quero beijo, quero beijo. Cadê o beijão, beijão, beijão? Achei o batom. Vai, vai. Você acha bonito isso? Olha o que eu tenho que passar. Vai vir casamento por aí. Ano que vem, será? É. Não sei. Vou deixar o suspense aí no ar. Como que a vida, já quase casado, né? É, praticamente, né? Mora junto e tal. Gostoso, né? Ah, é bom demais. Quando você acha a pessoa firmeza assim, esquece. Esquece, eu sou a vingança que o seu ex merece. Enquanto ele chora, você sobe e desce. Como que você conheceu ela? A Esther? Então, ela entrou pro meu balé, né? A gente tava precisando de bailarina no on-pishow e ela entrou. E aí foi aquilo que eu acabei apaixonando e tamo junto até hoje. Porque ela gosta de tudo um pouquinho, eu gosto de pouco, contudo, ela é um amizouro. Tô sabendo que vem em casamento. Vem, vem. A gente tava esperando passar esse lance todo de pandemia. Pra gente poder fazer aquela festa bem da hora. Tá convidado, hein? Muito obrigado, cara. É nóis, tamo junto. Normalmente, gente, casamento, quem manda é mulher. Você acha? Eu acho. A não ser que o JP também tenha alguns sonhos de casamento, alguma coisa diferente pra fazer. Ó, ele é bem ansioso, viu? É, ele? Bem mais que eu, inclusive. Por que ele anda ansioso pro casamento? Ah, eu acho que pro casamento, assim, a gente tá dando uma segurada. Mas a gente tem uns projetos futuros que ele tá bem ansioso. Eu também, claro. Mas ele é bem mais do que eu. Projetos futuros, ansiedade. O que que vem por aí, menina? Dá pra falar alguma coisa? Ah, eu acho que não, hein? Mas, ó, tipo, as pessoas nem imaginam o que é. É? Mas esse é bem legal. E, ó, quando se pensa em casamento, JP, se pensa em filhos. Já tá nos planos. Já tenho dois, mas eles têm quatro fatos. Clarence e Angelina. Mas futuramente, claro, pô. Tem que ter um herdeiro aí, né? Menina ou menina? Ah, tanto faz. O que vier é benção. Benção? Já tem nome por aí? Não, não. Você é o tipo de pessoa que não tem isso ainda. Espera o momento. A gente pensou, se for menina, a gente se fosse menina, ela não deixou eu escolher, não. Não deixou eu escolher, não. O que? Eu queria pôr Dimas. Dimas é um nome bonito, pô. É a primeira vida louca da história. Ai, caramba. Não gostou, não, não. Falou, não? Não gostou. Mas vamos ver, vamos pensar em outro. Você tem que fazer o combinado. Eu fiz com a minha esposa. Como que é? Eu fiz, ó, se for menina, é Agatha. Se for menina, é Felipe. Um, dois, três, e... É um, é dois, é três, e... Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Vai lá. Então, se for menina, vai ser Dimas. Será? Porque aí você escolhe quando é menina, ela escolhe se for menina. Pronto, aí. Não, lá em casa a última palavra é minha. Sim, senhora. Parabéns, parabéns. Ó, é um passo muito importante na vida de vocês. Um já foi, que é morar na casa de vocês. Agora, casar. E o próximo, ele já disse. Ele já disse. Ele já disse? Já. Não, hein? Já. Como é que chama? Ah, amor, o Dimas. É o Dimas. Não, o Dimas não. Ai, caramba. Não vai ser Dimas, não? O Dimas, não. Por que Dimas, não? Ah, não. O Dimas, não. A gente tá nessa briga aí. O Dimas, não. Bom, então faz um combinado assim. Se for menina, ele escolhe. Se for menina, você escolhe. Não, a menina a gente já escolheu juntos. O menino também vai ser juntos. Então vamos, um, dois, três, Dimas. Não, amor, pelo amor de Deus. Tentei, rapaziada. Dimas, não. Só o da menina a gente escolheu até agora. É? Eu acho que vai ser Dimas, né? Não, não. Eu acho que vai vir menina primeiro. Porque até agora a gente só escolheu o nome de menina. Família já cobra, né? Não. Bebi. Cobra não. Ah, então vocês são de outro planeta, porque não é possível. Sério? Não, não. A minha... Sim. Tipo assim, os nossos pais não, mas as tias sim. Não, as tias que é pra ontem. É. É porque como a gente trabalha com show e tudo mais, aí agora a gente quer curtir, né? Aproveitar ao máximo. A meta é aposentar cedo. O signo seu? Meus gêmeos. Bipolar, bipolar. Não sou bipolar não, pô. Já tá enchendo o saco essa entrevista. Só não me afronte comigo, viu, rapaz? Não, pô. Tô bonzinho. Abelha, você. Uma abelha. Olha. Eita. Você tem medo de abelha? Não. Tem medo de abelha? Tem medo... Ah! Tem medo com abelha? Abelha? Não. Ele tem medo de abelha. Conta pra ela. Você é? Ele. Mas sabe o que eu mais tenho medo? Aranha. Mas já apareceu alguma na tua casa? Não, ela tem um sítio, né? Apareceu. Mas eu vi ela uns dois segundos, nos três eu desmaiei. Acredita? Ele desmaia de verdade? Na hora. Eu tenho arachnofobia, acredita? Já tem aquele negócio de pele, cara? Tenho dermatite emocional. Se eu fico estressado... Ansioso. Ataca. Tudo em... Qualquer emoção em excesso. Mas ainda ataca? Sim. Ataca direto. Você tem que evitar a atacada, porque ele tá ansioso, né? Falou pro gesto. É, você tá vermelha, tá vendo? Nossa, cara. Pipoca, né? É. Sim. Caramba. Aí tem que realizar pra passar. Ô, JP, você tem tatuagem. Aonde... Atrapa. Onde tem tatuagem não dá. Entendi. Em breve você vai ouvir o J. Guime aí. Então por isso você tá se tatuando todo, né? Onde tem tatuagem não dá. Mas é verdade. Onde tem tatuagem? O que você fez? Deixa eu ver aqui. Brasilândia, uma homenagem. O microfone. O microfone. Aqui um desenho que eu achei bonito. Uma moça. É parecido. Você acha? Eu acho. Aí aqui as máscaras do teatro, né? Aqui é o primeiro hit. Cowboys do Mandelão. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. É, aqui é uma índia. Foi feito da noite pro dia, né? Foi. Aí aqui é uma índia. Essa parece a Estela. É, é verdade. Um lobo. E aqui é o logo da Seven, do meu amigo Eduardo, que é a marca dele. Acho que é aí. Ah, tem a data dos meus pais, né? Vamos. A próxima tatuagem. Nossa, tem um monte. Tô esperando acabar o contrato e vai fazer mais. Mas tem bastante. Tem isso, né, gente? Quando ele fala isso, ele vai fazer um personagem, ele tem que se apegar aqui, ele não pode modificar nada enquanto for fazer, né? É, mas se acabar, eu vou fazer alguma. Quero ver. Vai ser legal. Vai que é fechar esse outro braço aqui, ó. Vou fechar o outro. E perna, pescoço, assim, vai. Bate palma, que eles não... E bato com o bombom no chão. Ela sabe que é gostoso. E bato com o bombom no chão. Ô, JP. Qual o sonho? Ó, pergunta de pensar bastante, hein? Qual o sonho que você tem? É um sonho grandioso. Que você ainda não realizou, mas você precisa de um momento certo pra realizar. Bom, o primeiro sonho era comprar uma casa, um apartamento com meus pais, que eu realizei, graças a Deus, com muito esforço. E agora o próximo, vocês vão saber em breve. Agora o seu. Meu maior sonho? É. Nossa, Libriana, mas eu tenho muitos sonhos. Ah, eu acho que o meu maior sonho, tipo assim, eu já vivo. Que é trabalhar com aquilo que eu mais amo ao lado da pessoa que eu amo também. Tem novidade vindo aí? É mesmo? Tem, tem novidade. Eu vou te levar lá pra você cobrir a novidade, pode ser? Pode, eu tô curioso. É grande, novidade grande. É? É, graças a Deus. Não dá spoiler nada? Não posso. Tô trabalhando quietinho, igual formiguinha. Pra que a boca vocês vão ver. Mas é uma coisa que a galera nem imagina. Olha aí que a única dica aqui é grande. A única dica aqui é muito grande. É muito grande. E o legal é que, tipo assim, não é só um projeto que a gente tem. São três projetos. Nossa! Os três são grandes? Aham. Olha, ele falou que eu vou mostrar, hein? Hã? Quando acontecer eu vou estar lá pra mostrar. Ah, com certeza. Com certeza. Vai ter que registrar esse momento. Donos do pedaço, donos do pedaço. Eu luto, conquisto, analiso, invito, eu quero, eu posso, eu passo. Novas músicas. E sabe o que eu gostei, cara? Eu acredito que o seu maior sonho, pelo menos eu te acompanho, eu sempre vejo que você gosta muito de cantar louvores, né? Também. É, teve uma realização também. Eu fiz uma promessa, na verdade, se eu estourasse no funk, um dia eu ia fazer um louvor agradecendo. E aí teve esse vídeo com o Tom Carfe, uma letra minha que chama Só Quero Agradecer, que foi muito importante pra mim. Não fiz pensando em estourar um hit. É uma realização pessoal. Nesse momento que a gente tá vivendo, é, esse louvor, lindo demais, né? Eu tenho certeza que também, a realização da parceria, né? Sim, sim, o Tom Carfe é um cara que eu admiro há muito tempo, já foi um professor de canto por algum tempo também. Ah, eu não sabia não. Foi, foi, fiz algum, não sei se chegou a ser dois anos, mas a gente ficou um tempo fazendo aula de canto. E aí eu me aproximei, né? E aí ele me mostrou esse mundo do gospel, que eu sempre curti muito, cantar louvor. E graças a Deus veio essa parceria. Outra, é como você está por detrás do story, né? É, é uma crítica também. É outra música que a gente, assim como artista, acho que a gente tem essa missão de, claro que a gente tem que fazer as músicas dançantes pra galera curtir. Mas como um influenciador, né? Assim que a galera chama, a gente também tem que passar uma mensagem. Foi mais uma música também que eu fiz sem pensar em estourar um hit. Foi pra quem quiser ouvir e se tocar, porque eu acho que muita gente se identificou. No story a gente só posta a parte legal da vida e o nome da música aí, Fora do Story, você tá bem? Fica a pergunta aí pra galera. Com certeza. Vai ter música pra Stephanie? Se eu te contar, tem um monte aí que foi pra ela e vocês nem sabem. Tem mesmo, cara? É, tem bastante. Vocês tem que analisar as letras, é... Easter Egg, mensagem subliminar. Manda um abraço pra galera do Intervenção. Galera do Intervenção, tamo junto. A comeback vai ter muito hit. JP na voz, daquele jeitão. Este foi mais um Intervenção que volta mês que vem pelo YouTube e também pelo portal Nathelinha. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquele like que ajuda muito. Até a próxima Intervenção. Tchau. Intervenção